Música 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 Beleza Pobo Nerd iFoxes Na área trazendo um vídeo para vocês De Merl Zed como vocês podem ver Eu vou tentar E hoje é vou tentar postar um vídeo de Merl Zed Para ver se eu me saio bem Porque eu não acho que eu jogo bem esse jogo Sabe? Ah é também Tenho um pouco de dificuldade E vai ser que não estou fazendo mágica Eu vou postar um capítulo Vou postar só alguns capítulos Calma ai, deixa eu explicar direito o que me enrolei Eu vou postar um capítulo intercalado Vou postar um capítulo de Mágica e outro capítulo de Merl Zed Hoje vocês devem estar vendo Um vídeo de Merl Zed Daqui um dia ou dois Eu vou estar postando um vídeo de Mágica Valeu bastante pessoal Ganhei bastante like No vídeo do Merl Zed Do Merl Zed não Obrigado pessoal Pelo like vocês me deram Tem umas pessoas que podem falar Ah foi pouco demais Valeu pessoal Muito obrigado Eu preciso mesmo da ajuda de vocês Porque se eu não tiver resposta de vocês Como vão saber se vocês vão estar gostando ou não Mas enfim Obrigado mesmo pessoal Eu nunca Eu já zerei esse jogo uma vez Mas foi a muito tempo atrás Eu não lembro É na época que eu ainda Baixava jogos e É Ou se foi Ah é na época que eu não jogava jogo original Ai meu Deus Eu não consigo subir Ah Gosto de garganta Algo aqui Eu to falando as partes que eu lembro Quando eu esquecer ai vai ser complicado Ai vocês vão me ver sofrer Ha ha Opa Eu não lembrava disso aqui não Tudo bem Vamo lá Não Eu lembrava Eu não lembrava não Eu achei que tinha dado uma treinada antes Eu sinto que eu vou sofrer um pouco Eu sinto que eu vou sofrer um pouco Eu só sinto que eu vou sofrer um pouquinho O que o diabo aconteceu? Eu posso dar um golpe de arma naquele brilho Eu fiquei muito curioso Fique em frente ao caminho Fique em frente para você Fique em frente para você Ah meu Deus É tenso Porque eu não sei se eu vou Se eu vou conseguir passar ou não Fique em frente Fique em frente Ah meu Deus Não Ah Ah Fique em frente Fique em frente Fique em frente Ai 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 Fique em frente A norma está diferente Cris Fique em frente hy Luta por uma ideia, eu consigo... Ai, meu Deus, eu não consigo falar. Eu vou... Eu vou falar isso... Eu prometo pra vocês que eu vou falar isso no próximo vídeo. Ah, meu capítulo já acabou? Ah, o... Vou tentar postar... Ah! Quase. Vamos lá... Meu capítulo, pessoal! Vamos lá, vamos pular isso, carregando o capítulo. Ai, meu Deus, não pula não. Oxi. Tá. Vamos lá. Eu vou tentar ver a história certinho. No próximo vídeo eu explico pra vocês a história do Neuro Zed que... Eu esqueci de ver. Eu... Eu sabia que eu até esqueci de alguma coisa. Ah, não. Eu já vou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sabia que ela foi ali. Vamos lá. Segunda tentativa. Segunda... Não, não foi. Vamos lá. Segunda tentativa. Isso. Vamos lá. Ai, vai aqui. Ai, dá um pulinho lá. Isso. Ai, daqui eu dá um pulo ali. Ai, eu vou... Faço isso aqui. Doi esse negocinho marido que era realmente ser girado, né? Mas eu girei. Nota. Agora eu vou pra onde? Acho que eu vou pra ali. Tem uma venda pra aqui, né? Tem uma venda pro Edom, West Ireland. Tem uma venda pro Pope. Acho que é onde você está indo, mas be cuidado. Eu os contigo o que está acontecendo, cara. Vamos lá... Agora... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Oh, agora aonde que é? Vamos lá... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Mas eu apertei o botão pra girar Como isso não pode? O coache O coache estranho no meu zed É que as coisas são tanto, tanto Ou são verde, ou são vermelho Ou são branco Vocês vão perceber isso ao decorrer do vídeo E os elevadores são todos iguais Essa parte é toda igual Não tô falando que essa não é Isso aqui não muda também Tudo igual a isso aqui Só muda a televisão e vem ali Restaurante para o café, almoço, almoço, almoço e almoço A mulherzinha fala a mesma coisa 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 É bem estranha Eu acho estranho No lol? Dorgas Tá, achei quieto Acho que agora eu vou falar com a irmã da Fate Tá, vamos pular isso aqui Ai meu Deus, eu pulei por quem? Onde que essa vem? Ai meu Deus Ai meu Deus É... Eu devia ter esperado Eu não sei onde que eu tenho aqui Eu acho que os negros vai estar aqui Porque eles estavam ali na frente Eu falei o que? Pode que eu tenho aqui, pode que eu tenho aqui, pode que eu tenho aqui Pode que eu tenho aqui, pode que eu tenho aqui Pode que eu tenho aqui, pode que eu tenho aqui, ai meu Deus É... Eu acho que eu pule aqui Eu acho que eu pule aqui Ai... Eu tenho que entrar no elevador Não... Eu acho que eu tenho que subir ali Eu acho que eu tenho que subir ali Eu acho Eu acho que eu vou voltar Eu acho que eu vou voltar Eu vou descer tudo Beijos Beijos Eu vou voltar Eu acho que eu vou voltar Eu acho que eu não quero O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vamos lá, corre! É, agora estou me lascado! Calma aí, tem que subir ali! Como? É, eu vou aqui! Nossa, rapaziada! O coração, fica aonde? O coração batendo no meu aqui! Exito no tubo aqui? Eu acho que não estou entrando! Ah, eu fui a metbala aqui! Pode que eu saia, pode que eu saia! Pode que eu saia, pode que eu saia! Agacha, mulher! Agacha, mulher! É! Ah! Corre! É! 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 Vai pra onde, pra onde, pra onde, pra cá, isso, ah vou subir, já tem um Pelé já no bagulho do helicóptero, vou subir aqui, eu to ouvindo tiro, o pau ta comendo lá fora, Ah meu Deus do céu, avião mais chato, avião não, helicóptero mais chato, meu Deus Meu Deus, acaba logo isso, não é nem, mano, sério Eu não entendo essa parte, sério Falou É Não, não é Eu a cabeça, doido, 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 doido de dois, meu Deus do céu Aí eu não acredito que todos os caras estão mais felizes em todas as pessoas De novo, sigo que todos os caras estão abertos uma cana de esvogos, Eu vou ver o carro de uma nação e o seu sentimento para um GJLV Vou chamar vocês de... Carlitos. É o Carlitos, é o Carlitos. Cidade do olho. Sei lá que negócio aí. Preciso correr. Corre, eu acho que é pra cá. É ali! ALI! Tá. Agora eu corro pra cá. Aqui é o dono de pinça persa. A porta. Nelson, eu ia falar isso agora. Vou tomar uma porrada de tiro aqui. Eu vou cortar a caminha. Não sei porque. Não adianta nada. Essa parte eu lembro. Essa parte é tensa. E eu vou esperar entrar ali dentro. Vamos poder... Um teixar pro próximo vídeo, pessoal. É, próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito grande. Pelo que eu me lembro, essa parte tá acabando. Eu não sei não. Eu vou chegar ali. Se essa aqui foi a parte do shopping, tá? Sei lá, não lembro muito. Essa aqui foi a parte do shopping. Eu vou cortar. Eu sei que isso aqui é um metrô mesmo. Tá. Deixa eu ver. A estação é a linha 4. Ah, não a gente não é a linha não. Eu sei que era a linha 4. Ali lá, está ligado. Tá, não, não, não. Aqui eu passo pra cá. E aí eu termino o vídeo aqui. Não, mais aqui, mais aqui na frente. Então tá, pessoal. Vou terminar o vídeo aqui. E se gostou dá um like. Se gostou mais ainda favorita. Se quer vídeo novo e se quer... É, se quiser vídeo novo. Se quiser, sei lá. Se inscreve no canal. Pessoal, até a próxima! E aí